Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode me mandar um direct, vamos ter uma amizade sincera. Mano, eu amo isso que a gente criou de amizade sincera, porque até hoje, todo mundo sempre chega lá no meu Insta e manda Vamos ter uma amizade sincera? Eu acho tão bonitinho, porque mostra que vocês saíram daqui e foram pra lá. Eu achei isso muito fofinho! Enfim, galerinha, fiz um vídeo passando um belo de um fiasco com os meninos da Rappi. Fiz alguns pedidos muito loucos lá, vocês acompanharam. E aí, eu vi alguns comentários pedindo pra eu gravar uma mulher na janela do prédio do lado, me olhando. Porque eu gravo na janela, né? Porque essa luz assim, não tem nem... Enfim, já que eu vou passar vergonha aqui, vou passar ali também. Pra eu mandar mensagens para Uber. Então, eu fiz o meu bloquinho de ideias aqui, com várias ideias, pra passar um pouco de vergonha no Uber também. Então, vamos abrir aqui. Eu vou gravar a telinha, né? E galerinha, antes de mais nada, já deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Comentem o que vocês acham desse vídeo, o que vocês acham desse canal, que eu amo ver os comentários de vocês. E se inscreve nesse canal maravilhoso, que a gente tá crescendo cada dia a mais. E eu sou muito grata a você. Enfim, bora lá. Vou botar um endereço aqui, Starbucks. Já que eu nem gosto, né? Vou botar sempre o mesmo endereço. Porque vai que ele venha mesmo, pelo menos é a Gbert. O primeiro, vou pedir que ele faça a corrida em troca de permuta. Vou dizer que eu sou uma atriz da Globo, que eu divulgo ele. Procurando o motorista. Eu tenho tantas ideias anotadas aqui, que eu sei que vou passar tanta vergonha. Mas tanta vergonha. Não tá tendo motorista próximo, mas tudo bem. A gente tá aqui aguardando. Cinco minutos. Erivaldo. Boa tarde, Erivaldo. Tudo bem? Sou atriz da Globo. Preciso ir até... Podemos fazer a viagem em troca de permuta? Te divulgo e você me leva. Ai, mano. Eu espero que eu voltei um lugar muito perto, que eu posso ficar a aceitar. Mas não é pra ele aceitar. Ele tá digitando e apagando. Digitando, apagando. Digitando, apagando. Moço, eu sou do bem. Mano, ele não para de digitar e apagar. Vou mandar uma boa divulgação. Ai, caraca. Como assim? Eu não pago, mas eu te divulgo como motorista no Instagram. Mano, ele não para de digitar e apagar. Não dá, não. Why? Por quê? Não dá, não. É um detalhe que ele tá chegando na minha casa já. Tipo, ele tá dizendo que não dá, mas ele tá aqui na esquina. Deixar no gelo. Gelo? Gente, o que é deixar no gelo? Tá frozen? Let it go? Let it go? Como assim? Entendi. Gente, por que que demora tanto? Ele me deixou no vácuo, porque eu não entendi até agora o que é deixar no gelo. E cancelou. Então, ele não quis fazer por permuta. Não entendi por quê. Mano, o cara deve estar me achando muito doida. E o pior é que eu acabei de me ligar que tem a minha foto e o meu nome completo. Bacana. Muito bom, hein? Vamos para o próximo. Esse, eu vou dizer que o meu namorado está me traindo e eu preciso chegar acompanhada no lugar. Ele me faz companhia. A mulher continua me olhando. Eita, tá aqui do lado. Vou cancelar. Oxi, pai. Cancelar. Eu vou pro próximo, porque o outro tava aqui embaixo, praticamente. Eu não ia ter tempo de conversar com ele. Boa tarde. Adalberto. É o cara, tipo, meio de idade. Ok, entendi. Entendi o quê? Oxi. Entendeu o quê? Tudo bem? Meu namorado está me traindo no local que eu coloquei. Preciso que você entre como meu acompanhante. Pode ser? Para ele sentir ciúmes. Ai, Jesus. Como que ele ficou falando? Ok, entendi, né? Mensagem, mensagem pronta é o quê? Tá digitando. Melhor você cancelar. Por quê? Gente, ele não para de digitar e apagar. Por quê, Adalberto? Você não quer ser meu acompanhante? Meu trabalho não tem nada a ver com essa situação. Acho que ele ficou bravo. Ok, obrigada. Caraca, ele ficou bravo. Cancelar. Ainda bem que, pelo menos, ele vai ganhar dinheiro, né? Daí ele vai ficar menos bravo. Próximo. Boa tarde, Francisco. Estou muito apertada para ir no banheiro. Número 2. Pode me esperar. Ai, Mara, ele só bota quê? Entendi. Ok, entendi. Ok, entendi. Oxi. Enfim, o Francisco cancelou. Não quis esperar fazer o número 2. Tudo bem. Vamos para a próxima. Ai, vou pedir se eles podem... Se ele pode levar... Uma geladeira? Pode ser uma geladeira? Gente, que demora que está para achar o Uber hoje. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Preciso transportar minha geladeira. Pode ser? Estou me mudando e a geladeira não entrou no caminhão de mudança. Só sobrou ela. Está ali que o Fábio é Uber Black. Tipo, é aquele mais top de todos. Ou seja, eu acho que eles nem podem, tipo, meio que recusar e tal, porque a avaliação deles fica ruim. Está mais um ponto de interrogação. Porque as pessoas estão demorando. O Fábio está ditando. Boa tarde. Não. Não cabe. Será? Nem colocando em cima? Imagina levar a geladeira em cima do negócio. O cara deve estar indignado. Tipo, como assim em cima, caramba? Não. Nem tentar? Eu não tenho bagageiro. Nem tentar. Caraca! Mô, grossão! Não dá nem para tentar? Não. Tá bom, então. Obrigada, Fábio. Beijo de luz. Pede um bag. Manda agora. Pede um bag. Ah, agora sabe o que eu vou fazer? Pedir para ir até o Acre. Acre, Brasil. Quanto dá essa viagenzinha barata? Essa é... Uai. Nem aparece o preço? Dá para ver o valor? Acre. Quero o valor, gente. Vamos para o Maranhão, então. Eu quero ir para o Acre mesmo. Bom, legal que não aparece nem o preço que é para ir para o Acre. Tão perto que é. Se ele aceitar, eu vou mesmo. Olá, Jefferson. Tudo bem? Minha viagem é até o Acre. Gente, eu não tenho nem ideia de quantas horas dá até o Acre. Vou até olhar aqui. Falha ao localizar o trajeto. Nem vai até o Acre, eu acho. Vamos tentar no Waze. 2.951 quilômetros. Não foi possível nem no Waze. Dá 3.000 quilômetros, em suma. Olá, Carolina. Até o Acre? Ok, entendi. Você leva? Gente, eu tô... Sim, claro. O quê, moço? Você não tá entendendo? São 3.000... KM. Você tá entendendo? Dinheiro. Gente, eu não tô acreditando. Vou até ir para conversar. Não! Não! Eu não quero que ele venha. Gente, ele vai aceitar ir até o Acre. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Não valeu. Ele cancelou. Ele só me deu expectativas. Tô chateada. Só porque eu achei que dessa vez eu ia até o Acre mesmo. Gente, eu não sei nem quanto daria essa viagem. Não tem nem no Waze. Olha. Dá 45 horas até o Acre. Deu pra entender porque ele cancelou, né? A vida é uma expectativa. Tô parecendo todos os boys que aparecem na minha vida. Só dá expectativa. Depois... Zoeira. Zoeira. Zoeirinha. Vamos para o próximo. Vou dizer que eu tenho uma festa fantasia. E que eu não tenho acompanhante. Se ele pode ir vestido de Batman. Vou pedir de novo o Black. Que o Black... Eu tenho uma pequena certeza de que eles são mais sérios, sabe? Chega sempre de terno. Com o carrinho preto e tal. E aí eu vou pedir pra ele de Batman comigo. Eu não sei se dá certo. Boa tarde, Roberto. Tudo belezinha? Tô indo para um baile à fantasia. Porém, estou sem par. Estou sem par. Você pode ir comigo vestido de Batman? Batman. Lida. 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 Ai, gente. Que seu. Caraca, caraca. Eu amei. Amei o Roberto. Roberto, melhor pessoa. Tô a Camil. Quê? Ele tá vindo. Mano, pior que agora eu não tenho nem a roupa de Batman. Senão eu até pegaria e entraria no carro. Gente, eu vou. Quer saber? Eu vou. Eu vou. E depois eu conto pra ele que era uma brincadeira. Mas é isso. Tô indo. Vocês vão comigo. Vamos. Gente, tô saindo de casa. Mano, eu não sei nem o que eu vou falar pro cara. Eu botei até a roupa. Eu tava de saia e eu coloquei uma calça. E ele cancelou. Só porque eu ia levar ele de Batman. Sendo que eu nem tinha fantasia de Batman. Vamos continuar esse vídeo. Vou pedir se ele tem... O próximo se tem bala. Sete belo. Vou pedir se tem Huffles. Não, vou pedir se tem café. Se ele tem café. Que é um absurdo não ter café. Boa tarde, Bruno. Bruno. Você tem café? E balas? Legal que eu faço a maior cara de série aqui. Pra vocês. É pra mim. Bruno. Bruno. Você leu a minha mensagem, Bruno. Para de me ignorar, Bruno. 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 Senhora. Senhora. Bruno. Bruno, tô te fazendo uma pergunta. Você tá lendo e me ignorando. Para. Para. Bruno. Para de me ignorar. Cara, ele já tá aqui na frente de casa e não me responde. Se não tiver café, eu não vou. Se não tiver café, vou cancelar. Gente, vocês tão vendo que eu tenho um problema grave de digitação com essas unhas, né? É bem complicado de digitar. Não é porque eu não consigo digitar. É porque realmente bate um dedo no outro. Pra eu fazer rá, 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 eu fico batendo. Rá, 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 rá. Aí não dá. Cá, 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 cá. Tem até biscoito. É mentira que ele tem café. Agora eu vou. Agora nós vamos. Vocês vão me acompanhar nessa. Porque agora eu vou. Vou pegar minha carteira. Tem até biscoito. Não, é mentira. Como assim, gente? Onde é que eu parei? Pera. Pera aqui. Olha, ele tá aqui, olha. Ele não cancelou. Gente, mas como assim ele tem café? Oi, moço. Tudo bem? E aí? Tá bem? Eu tô te devendo café, hein? Ah, moço, não vale. Eu acreditei. Não vale. Ah, eu vou cancelar? Quer pau? Pau, eu peguei. Pera aí, vou esperar. Eu vou te pagar a corrida, mas eu tô gravando um vídeo. Era uma pegadinha só. Ah, é? Você aceitou. Você foi maravilhoso. Eu falei, não. Não é possível que você tinha café. Eu tava desacreditada. Você me enganou, moço. Isso não se faz. Pegadinha. Tô chateada. Você fez a pegadinha, né? Pra eu fazer com você, não você comigo. Você tá me levando onde, moço? Eu não quero mais. Era só pra eu saber que você tinha café. Fui visivelmente enganada pelo Uber. Ele ainda ficou andando comigo um tempão. Sendo que eu não queria ir pra lugar nenhum. Eu só queria o café dele. E aí, agora, eu tô indo a pé pra casa. Dei o dinheiro pra ele, óbvio, né? Porque ele também não tem culpa de eu estar brincando. Mas, cara, ele me enganou. Pô, cheguei em casa, tô esbaforida porque eu caminhei em algumas quadras. Porque o cara foi andando e eu não conseguia parar de rir um minuto. Acho que depois dessa, posso até finalizar esse vídeo. Tô ainda me sentindo enganada que o cara me enganou. Porque, sério, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final desse vídeo, comenta hashtag café. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. E me viu passando essa vergonha. Beijo, meus amores. Amo muito vocês.